Na cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, um médico de 59 anos, investigado pela Polícia Civil pela suspeita do crime de estupro, foi preso. As investigações tiveram início depois que duas pacientes dele contaram para a polícia que foram vítimas do homem. O médico preso de forma preventiva é ginecopatologista. É o profissional da medicina que atua no ramo da anatomia patológica que estuda as alterações que atingem o órgão genital feminino. De acordo com o delegado da Polícia Civil, as vítimas se sentiram constrangidas por uma suposta conduta durante as consultas. Um dos requisitos legais da prisão preventiva é o risco de reiteração. E por haver uma pluralidade de vítimas, existe também esse caráter de indício de que poderia acontecer com outras. Então, seria a medida mais efetiva visando, inclusive, a mantença da garantia da ordem pública. Segundo a Polícia Civil, o médico é investigado por cometer estupros na clínica onde trabalha no centro de Águas Formosas. Por duas semanas, a Polícia Civil o investigou. O conteúdo dos depoimentos foi suficiente para a justiça determinar a prisão preventiva dele. Quem produz todo o contexto probatório são as investigações, o relato delas acaba constituindo um meio probatório. Mas são relatos bastante firmes que, inclusive, deram um ensejo a cautelar da decretação da prisão preventiva. O que exige hoje, houve um avanço na legislação processual penal para que a decretação da prisão preventiva seguisse ditames muito estreitos. Então, de maneira alguma, isso é pedido e muito menos deferido com leviandade pelo poder público. Ou seja, no meu entendimento, havia elementos para a representação da decretação da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou favoravelmente e o Poder Judiciário decretou essa cautelar como sendo a mais efetiva para esse caso concreto. De acordo com o delegado, as investigações correm segredo de justiça. Por essa razão, é importante que as pessoas tenham cuidado, principalmente com as vítimas que tiveram a coragem de procurar a delegacia e fazer a denúncia com parte do comportamento do profissional, como também do próprio profissional que está sendo investigado. O advogado do médico diz que ainda não teve acesso ao inquérito. Mesmo assim, ele acredita na inocência dele por conta do respaldo junto à sociedade e o histórico profissional ao longo dos anos em Águas Formosas. Inclusive, muita gente ficaram surpresas com essa notícia, justamente por conhecer a índole do médico. E a gente acredita a defesa inteiramente na inocência do nosso cliente. E aí O que é isso?